Volta com o Otávio Tentou jogar na área A cabeçada aqui Só raiva É gol do Galo Sarávia No cruzamento Do Otávio Esse foi o gol do multiverso Da loucura Que golaço do Galo Galo empata aos 20 minutos Tem jogo Repshow Tem jogo Beto Guerra Cruzamento de Otávio O Sarávia Passou direto Como um foguete Pela defesa cruzeirense E aquela cabeçada Que ele fez pensada Um cabeceio Pra trás E a bola E cobriu o bracinho de Jacaré E o Galo consegue o empate E tem jogo Beto Guerra Galo 1 Cruzeiro 1 Galo 1 Galo 1 Galo 1 Galo 1